Confira agora a nossa dica de leitura no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Os 5 Minutos do Espírito Santo, da editora Ave Maria. Cinco minutos diários dedicados ao Espírito Santo podem ser um verdadeiro bálsamo que vai restaurando profundamente nossa vida. Nestas meditações e orações, o autor recolhe muitos anos de trajetória na comunicação espiritual. Tanto em seus numerosos livros, como em seus programas radiofônicos e em sua experiência de acompanhamento pastoral, buscou ajudar as pessoas a viverem melhor. Ainda que se expresse de um modo fácil e acessível, pode-se perceber nesta obra a solidez e a profundidade de sua investigação teológica sobre o Espírito Santo, a graça e a espiritualidade. O livro oferece ao leitor a possibilidade de percorrer ao longo do ano um sublime caminho espiritual para que sua vida se encha do gozo, da luz e da liberdade do Espírito Santo. E essa foi a nossa dica de leitura para você. Aproveite, garanta o seu livro e faça uma boa leitura.